DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Eu disse vem, novinha, e vem que vem dançar Esse é o lançamento e você vai se amarrar Foi no embalo do meu som, que eu desvendei seu truque Pra dançar sensualizando, ao som do MC Lu E quando ela chega, o baile já para e arra a pé e se amarra Ao ver essa mulher, vou te dizer como ela é Não depende de homem pra coisa nenhuma Tá nos bailes, de segunda a segunda Na produção, vem vestida pra matar E a concorrência, claro, claro que vai soltar Eu disse então, então, vem, novinha, e vem que vem dançar Essa é o lançamento e você vai se amarrar Foi no embalo do meu som, que eu desvendei seu truque Pra dançar sensualizando, ao som do MC Lu Pra dançar sensualizando, ao som do MC Lu Eu disse, vem, novinha, e vem que vem dançar Essa é o lançamento e você vai se amarrar Foi no embalo do meu som, que eu desvendei seu truque Pra dançar sensualizando, ao som do MC Lu E quando ela chega, o baile já para e arra a pé e se amarra Ao ver essa mulher, vou te dizer como ela é Não depende de homem pra coisa nenhuma Tá nos bailes, de segunda a segunda Na produção, vem vestida pra matar E a concorrência, claro, claro que vai soltar Eu disse então, então, vem, novinha, e vem que vem dançar Essa é o lançamento e você vai se amarrar Foi no embalo do meu som, que eu desvendei seu truque Pra dançar sensualizando, ao som do MC Lu Pra dançar sensualizando, ao som do MC Lu Eu disse, vem Eu disse, vem